Forró, lasca a chinela, essa vai pra você, Vicky, nossa compositora moral Vamos sentar pra conversar, não vamos esperar o dia de amanhã Eu já estou aqui no bar, já pedi uma cerveja e tô até esperar O nosso amor foi um dilema, mas valeu a pena a gente se amou Vamos dar uma chance o nosso coração, sei que eu estou errado, volta por favor E quando o coração reclama, não custa nada a gente tentar Quando a gente ama tudo vale a pena, venha cair os meus braços, vem pra cá pequena Vem, vem, vem minha morena, venha cair os meus braços, vem pra cá pequena Vem, vem, vem cá minha morena, venha cair os meus braços, vem pra cá pequena Forró, lasca a chinela, o autêntico forró Pé de Serra Ana Vicky, é pra você Vamos sentar pra conversar, não vamos esperar o dia de amanhã Eu já estou aqui no bar, já pedi uma cerveja e tô até esperar O nosso amor foi um dilema, mas valeu a pena a gente se amou Vamos dar uma chance o nosso coração, sei que eu estou errado, volta por favor E quando o coração reclama, não custa nada a gente tentar Quando a gente ama tudo vale a pena, venha cair os meus braços, vem pra cá pequena Vem, vem, vem minha morena, venha cair os meus braços, vem pra cá pequena Vem, vem, vem cá minha morena, venha cair os meus braços, vem pra cá pequena Forró, lasca a chinela, o autêntico forró Pé de Serra Isso é forró, lasca a chinela Obrigado Ana Vicky, com mais uma canção maravilhosa Eu te quero assim, se eu for coladinho, bem juntinho ao meu Teu cheiro gostoso mistura com o meu Vem deitar na minha rede, quero namorar Eu te quero assim, quando o suor da minha pele vem grudar na tua Quando o teu jeito doce fica toda nua Aí meu coração dispara, perco a razão Eu te quero assim, quando o suor da minha pele vem grudar na tua Quando o teu jeito doce fica toda nua Aí meu coração dispara, perco a razão Eu te quero assim, eu te quero assim Esse teu jeitinho doce, quero você só pra mim Eu te quero assim, eu te quero assim Gente de mulher menina, quero você só pra mim Eu te quero assim, eu te quero assim Esse teu jeitinho doce, quero você só pra mim Eu te quero assim, eu te quero assim Gente de mulher menina, quero você só pra mim Forró, lasca a chinela O autêntico forró Pé de Serra Lasca a chinela agradece mais uma canção da nossa amigana Eu te quero assim, seu fogo coladinho bem junto ao meu Teu cheiro gostoso mistura com o meu Vem deitar na minha rede e quero namorar Eu te quero assim quando o suor da minha pele vem grudar na tua Quando o teu jeito doce fica toda nua Aí meu coração dispara, perco a razão Eu te quero assim quando o suor da minha pele vem grudar na tua Quando o teu jeito doce fica toda nua Aí meu coração dispara, perco a razão Eu te quero assim, eu te quero assim Esse teu jeitinho doce quero você só pra mim Eu te quero assim, eu te quero assim O jeito de mulher e menina quero você só pra mim Eu te quero assim, eu te quero assim Esse teu jeitinho doce quero você só pra mim Eu te quero assim, eu te quero assim O jeito de mulher e menina quero você só pra mim Forró, lasca a chinela O autêntico forró pé de serra Lasca a chinela Isso é forró, lasca a chinela Essa vai pra você, meu grande compositor Clóvis Reis Eu estou de boa, eu estou de bobeira De papo com os amigos acendendo a churrasqueira Eu estou de boa, eu estou de bobeira Convitei pelo WhatsApp o grupo das mulheres solteiras Cerveja bem gelada, o uísque no gargalho Picanha boa na brasa, o paredão já está ligado Cerveja gelada, o uísque no gargalho Picanha boa na brasa, o paredão já está ligado Forró tá comendo, o paredão batendo Mulherada descendo, rebolando até o chão Forró tá comendo, o paredão batendo Mulherada tá descendo, no piseiro até o chão Piseiro até o chão, piseiro até o chão A mulherada rebolando, no piseiro até o chão Piseiro até o chão, piseiro até o chão A mulherada rebolando, com o som do paredão Forró, lasca a chinela O autêntico forró pé de serra Meu compositor Clóvis Reis Obrigado por essa canção maravilhosa Eu estou de boa, eu estou de bobeira De papo com os amigos, acendendo a churrasqueira Eu estou de boa, eu estou de bobeira Convidei pelo WhatsApp o grupo das mulheres solteiras Cerveja bem gelada, o uísque no gargalho Picanha boa na brasa, o paredão já está ligado Cerveja gelada, o uísque no gargalho Picanha boa na brasa, o paredão já está ligado Forró tá comendo, o paredão batendo Mulherada descendo, rebolando até o chão O forró tá comendo, o paredão batendo Mulherada tá descendo, no piseiro até o chão Piseiro até o chão, piseiro até o chão A mulherada rebolando, no piseiro até o chão Piseiro até o chão, piseiro até o chão A mulherada rebolando, com o som do paredão Forró, lasca chinela O autêntico forró pé de serra Elas da chinela Elas da chinela